Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do canal e essa é a aula número 2 da playlist do sistema de gerenciamento de dívidas. É um sistema bem simples, mas que vai ajudar você a se desenvolver melhor com PHP. Então, vamos lá. Na aula passada, nós vimos a primeira tela, que é a tela de login, e agora, nessa aula, nós faremos a parte CSS da tela home.php. Então, vamos começar criando esses meses. Então, para criarmos esses meses, nós criamos primeiramente o arquivo home.php. Então, vamos criar aqui esse arquivo. Mesma coisa, vamos abrir o HTML e colocar esses dois parâmetros. Vamos criar uma div com o ID caixa, né? Onde ficarão todos os meses. Então, dentro de caixa, nós vamos ter um link A, porque todos precisam ser clicáveis, né? E dentro, vamos colocar uma div com classe chamada mês. E aqui dentro, nós vamos ter os nomes, né? Janeiro, Fevereiro. Então, ficaria assim, ó. Certo? Depois, isso aqui vai virar banco de dados, né? Nós vamos adaptar corretamente. Vamos deixar somente o CSS meio pronto. Então, vamos ver como que ficou aqui. É home.php. Já temos aqui o link de janeiro. Vamos abrir aqui o CSS. Colocar o fundo com preto. Formatar o link pra ter a cor branca e sem decoração. Pra sumir aquele underline ali. Beleza. Vamos entender, primeiro, onde está localizado a nossa div caixa. Então, eu coloquei uma cor de fundo vermelha. E visualizar também a nossa classe chamada mês. Vamos colocar um padding de 5 pixels em cima, embaixo e 12 dos lados. Cada caixinha vai ter tamanho de 80 pixels. textualign. Textualign. Center. Pra centralizar. Uma margem de 10 pixels. Essa margem, a gente vai entender só adicionando mais uma caixinha aqui, ó. Mais um mês, né? Então, vamos colocar aqui fevereiro. Colocando margem, ele vai separar. Então, olha só, se eu tirar esse margem, ele fica grudado, tá vendo? Então, colocando margem, ele dá um espaçamento entre os itens. Já vamos colocar a cor original dele aqui, que vai ser gray. Igual esse daqui. Nós temos também ponto mês. Vamos colocar aqui um over, onde o fundo vai ser branco. Deixa eu confirmar se é isso. Isso mesmo. Então, quando eu passo o mouse, o fundo fica branco. Aqui a letra tá preta, né? Então, vamos colocar aqui a letra preta. Vamos tirar esse color white. Vai ter que colocar a cor pra ele não ficar a cor padrão. Então, vamos colocar black. Passei o mouse e fica branco. Vamos jogar agora um do lado do outro, né? Pra fazer isso, nós descolocamos o float left. Legal. E aí, nós vamos ter todos os meses, tá? A gente não precisa adicionar aqui, porque nós vamos criar um loop em PHP, onde vai colocar sozinho, tá? Então, a gente precisa somente de um pra visualizar como que ficaria. Legal. Então, nós já temos aqui os meses. Vamos criar agora essas duas áreas, né? Vou pegar aqui um que tá preenchido. Olha só. Então, nós temos a área dívidas e a área entradas. Dívidas e entradas. Temos um botãozinho sair. Vamos criar esse botãozinho já. Que vai ser um link, tá? Escrito sair. Ele não vai aparecer aqui, porque a cor tá branca. Então, vamos colocar aqui um ID chamado sair, pra gente formatar ele individualmente. Então, sair... Aliás, aqui não tá cor branca, né? Vamos ver aqui. Tá cor preta. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer é colocar um background color white. Ó, já apareceu aqui. Display block, né? Pra gente poder conseguir... Olha só. Pra você entender... Um display block. Pra ele ficar inteiro, ocupar toda a área. E pra eu poder utilizar o IDF, tá? Com o display inline. O IDF, se eu colocar aqui o IDF sem pixels, ele não funciona. Olha só. Você não pode fazer muita coisa com o display inline, que é padrão do link A, da tag A, tá? Então, colocando o block, eu consigo movimentar ele. Coloquei largura. Olha só. Como eu tenho aqui um float left, e eu coloco uma informação depois, ele acaba pegando esse float left, tá? Então, ele tá tentando flutuar aqui também. Então, o que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui um clear booth. Desta forma, ele vai descer, tá? Ó. Então, ele ignora essa flutuação que existe aqui em cima. Vamos colocar um text align. Text align center. Um padding de 10 pixels. Um pouquinho menor ali. 5 pixels. Aliás, aqui é o tamanho que tá influenciando. Então, vamos colocar 50 pixels. Agora sim. E agora precisamos jogar ele pra cá, né? Eu poderia utilizar aqui o float right, mas vamos evitar utilizar o float, que ele bagunça um pouquinho os próximos blocos. Então, vamos utilizar o seguinte, ó. Vou colocar um margin left de 80% da página, tá? Então, seja no computador ou seja no celular, ele vai ocupar 80%, tá? Então, olha só. Se eu fizer isso aqui, ele não influencia, tá? Se eu colocasse aqui um valor fixo, 900 pixels, e o celular não vai ter isso, né? Então, olha só. Pro computador, bacana, legal. Mas pro celular, olha só. Ele criou uma barra aqui, ó. Entendeu? Então, colocando porcentagem, eu garanto que não vou ter problema, tá? Dá pra utilizar as porcentagens aqui também. Mas, como é pouquinho, o pixel não afeta muito, tá? Mas, o correto, realmente, é utilizar sempre a porcentagem pra ele ficar certinho. Então, beleza. Criamos o nosso sair. Agora, vamos criar aqui as duas... Acho que é um H2. Daria certo. Vamos colocar aqui um H2 chamado dívidas e outro chamado entradas. Novamente, não vamos visualizar porque ele está preto. Então, vamos colocar aqui. H2 vai ser color white. Vamos centralizar. Centralizamos. Vamos colocar um espaço ali no margem de 50 pixels em cima e dos lados também. Um pouquinho mais. Vamos colocar 100 pixels aqui. Agora, nós precisamos acrescentar essa estrutura que é, basicamente, uma tabela. Então, você vê que nós temos aqui as linhas, né? Pra cada insert que eu faço aqui, eu tenho uma linha. E eu tenho algumas colunas, né? A primeira coluna, eu vou ter esse botão de menos. A segunda, a origem. Descrição, valor, vencimento. Tenho, basicamente, um, dois, três, quatro, cinco colunas nessa tabela, tá? E aqui embaixo, outra tabela também. Um, dois, três, quatro colunas. Então, vamos lá. Aqui dentro de dívidas, então, nós vamos ter um table. E aí, a regra do HTML é, primeiro, linhas, depois colunas. Então, a linha é TR e as colunas é TD. Então, eu tenho, como eu vi ali, cinco colunas, né? Dois, três, quatro, cinco. Então, primeiro, eu vou ter lá os títulos. Então, eu tenho aqui origem, descrição, valor, vencimento. E o primeiro fica vazio. Então, vai ser origem, descrição, valor e vencimento. Descrição, valor e vencimento. E eu vou ter as linhas que vão ser onde a gente vai pôr o loop depois com PHP pra ir inserindo, né? As colunas. Então, nós temos, novamente, cinco colunas. Dois, três, quatro, cinco. Onde a primeira eu tenho o botãozinho menos, né? Aqui eu vou ter a origem. Então, aqui, por enquanto, vamos colocar valores fictícios. Então, da onde que veio? Ah, é boleto. A descrição, compras, o valor, vou colocar 150 reais. E o vencimento, cinco do quatro de 2021. Tá. Visualizando isso, novamente, a gente não consegue ver porque tá escuro. Vamos abrir aqui um table, onde o color vai ser white. Então, nós já temos aqui a estrutura dessa tabela, né? Com os valores. Precisamos, agora, organizar pra que ele fique bonitinho dessa forma. Vamos começar adicionando um border, colapse. Colapse. É que a gente não conseguiu visualizar aqui, mas ele tinha uma borda dupla, tá? Como tá preto, não deu pra ver. Então, dessa forma, ficou uma borda única. Que também aqui não vai fazer diferença muito, porque é como a gente colocou um fundo preto, né? Não dá nem pra ver. Mas vamos deixar assim. Vamos colocar aqui um background color, red, pra visualizarmos essa tabela, tá? Vamos centralizar essa tabela. Então, novamente, margem alto. Legal. As colunas, elas vão ter largura de 150 pixels. E o font size de 9 pontos. Menorzinho, pra que no celular fique bacana, tá? Senão, fica uma eletrona muito grande. Vamos retirar esse border vermelho. Aqui a gente nota que nós temos o título branco. Vamos arrumar isso. Eu vou adicionar aqui uma classe chamada título, onde eu vou adicionar em todos os títulos. Então, esse título vai ter o fundo branco. E a cor da letra vai ser preta. Legal. Tá ficando parecido, né? Agora, nós temos que adicionar esse botãozinho aqui e o botãozinho de adicionar. Então, aqui, depois de dívidas... Vamos criar aqui uma div... Com o botãozinho de mais. E eu vou dar um ID chamado adicionar. Esse adicionar vai ter uma largura de 50 pixels, pra gente visualizar, né? E como que ele vai ficar mesmo, com o background color white. E a cor preta, acho que já tá white. Ó, ele tá aqui. Vamos centralizar ele no meio desse quadradinho branco, colocando um text align center. Fonte size. Fonte size. Vamos deixar ele um pouquinho... Fonte size um pouquinho maior. Colocar 20 pontos. E a gente precisa colocar ele nessa posição aqui. Então, vamos colocar... Mexer nisso através do margem. Então, eu quero zero em cima. Zero na esquerda. Quero 10 pixels embaixo, pra não ficar colado com a tabela. E 300 pixels... Na esquerda. Aí, ele ficou alinhado. Essas linhas aqui, a gente vai ter, como eu falei, um loop, né? Com PHP. Vai ser adicionado, acrescentado automaticamente. Agora, nós precisamos formatar também esse botãozinho de menos. E também os... Isso aqui, ó. Esse movimento, né? Os over. Vamos começar pelo botãozinho. Então, onde ele está? Tá aqui. Vamos criar um ID chamado apagar. Para o apagar, vamos colocar o seguinte. Então, na verdade, aqui, eu preciso que ele seja um link, né? Vamos fazer assim, ó. Porque depois eu vou clicar pra poder direcionar. Fazer o seguinte. Vamos colocar aqui dentro, ó. Agora sim. Vamos colocar um width de 25 pixels. Text align center, pra centralizar. Vamos colocar um padding de 10 pixels. 10 é muito. Vou colocar 7. 5. Vamos colocar aqui 3 pixels de padding. Aí, agora sim. Vamos colocar agora os overs, né? Então, eu tenho um aqui no mais. Nosso mais é esse adicionar. Então, vamos colocar assim, dois pontos, over. Vai mudar a cor de fundo pra gray. Aí, vocês podem ver a cor que vocês quiserem, né? Ficou até meio feio assim, mas... Vamos seguir o padrão, né? Que tá aqui. Vamos colocar um cursor também. Então, vai ficar cursor pointer. Pra poder aparecer a mãozinha. Aqui também no apagar. Legal. Então, veja só. Se eu vier aqui embaixo e adicionar mais linhas... Eu tenho várias linhas. Agora, eu tenho que passar o mouse em cima das linhas. Aqui, ó. Eu tenho a mãozinha também pra pôr. Então, vamos lá. Em cima do tr... Vamos colocar assim, ó. TD.over. A gente vai ter um cursor pointer. E vamos ter um background color gray. Aí, aqui é na linha mesmo. Então, é TR. Aí, eu pego a linha inteira. Tá vendo? Legal. Pra entradas, vai ser a mesma coisa. Inclusive, eu posso até copiar aqui essa tabela. E ajustar. Então, aqui, o que eu vou ter? Vamos ver lá o nosso exemplo. Origem, valor e dia recebimento. Então, eu vou ter origem. Vou apagar esse valor e dia recebimento. Mesma coisa. Vou ter aqui o botão de menos. Vou ter a origem. Na verdade, aqui eu coloquei a origem, mas a gente podia colocar a descrição, tá? Vamos deixar a origem por enquanto. Então, aqui nós temos a origem vai ser pagamento. E o valor, vamos colocar 900 reais. E o dia de vencimento, dia 5, tá? Deixa eu fazer uma cópia aqui de mais algumas linhas. Vamos salvar. Vamos salvar. Já temos aqui a nossa tabela. O espaço aqui tá meio grande. Vamos diminuir. Aqui no H2, tá? Vamos colocar 50. Agora sim. O que mais que a gente tem aqui? E nós temos também a somatória, né? Que é uma coluninha a mais aqui. É, uma linha a mais, né? Então, vamos lá. O que a gente pode fazer é basicamente adicionar mais uma linha aqui no final. Onde as informações vão estar todas vazias. E eu vou querer apenas a 1, 2, 3, a quarta coluna preenchida. Com o total, vamos supor que deu 1 mil reais. Ó, já apareceu aqui. Porém, olha só, ele não pode ter o over, né? O over é somente pras linhas. E aqui ele tá tendo. Então, vamos tirar esse over aqui. Pra isso, eu vou ter que colocar um ID nessa linha. Onde eu vou chamar de rodapé. Então, o nosso rodapé. Eu quero que tenha um, dois pontos over. Preto. Ou seja, não vai nem aparecer. Ó, pronto. Agora, eu não consigo ver mais. E também eu não quero o cursor aqui. Então, vamos tirar esse cursor. Legal. Agora, na verdade, aqui o cursor, eu não lembro o nome. Vamos dar uma olhada aqui. Gente, é assim, né? É aprendizagem. Faz tempo que eu não mexo. Cursor CSS. Vamos lembrando junto, tá? Aqui, esse canal é de aluno pra aluno. E, basicamente, fazendo isso, vocês vão vendo aí como que vocês fazem. Ai, não lembro como que é. Procura? Vamos lembrar aqui. Então, eu quero saber o cursor. Como que fica? Vamos ver os nomes que tem aqui. O pointer, eu conheço. O padrão deve ser alto, será? Vamos ver. Não. O cursor padrão que eu quero é esse aqui, ó. Com text name, que é a setinha. Então, vamos adicionar aqui. Vamos ver se funcionou. Ah, isso mesmo. Vamos transformar isso aqui numa classe. Pra gente poder jogar aqui embaixo também. Então, aqui no entradas, aqui em cima, eu vou transformar isso em classe, tá? Então, salvando. Ele já apareceu aqui. Aliás, depois de adicionar, né? Vamos pegar aqui. Coloca aqui embaixo. Vamos adicionar aqui também mais uma linha. Apagando as informações. E deixando apenas a somatória aqui. Aqui nós temos uma classe chamada, um ID, né? Vamos transformar também em classe esse rodapé, tá? Então, vamos colocar aqui classe é igual a rodapé. Aqui em cima. Vai ser uma classe. Na verdade, essa classe é aqui, ó. Na linha. Já apareceu aqui, né? O mais aqui parou de funcionar. Ó. Esqueci de alterar aqui, pra classe, tá? Então, adicionar é classe. O apagar também tem que ser classe. Então, aqui vamos mudar. Como são vários, então, vamos mudar pra classe. Aqui também. Vamos mudar pra vermelho. Então, aqui em cima no apagar dos pontos over. Vai virar red. Aqui, acho que não foi. Ah, não. É aqui embaixo. Agora sim. O que faltou, né? Essa somatória precisa ter o fundo branco e a letra preta. Pra isso, vamos deixar ele também negrito. E eu já aproveito e já utilizo essa tag. Então, aqui em cima eu vou pôr a tag B. Que vai ter um background color white. Um color black. Vamos colocar um espacinho aqui, um padding. De dois pixels. Legal. E por último, pra finalizarmos essa aula, nós vamos ter essa caixinha de baixo, que será a somatória total. Vamos colocar como um H3, tá? Que vai estar como saldo total. Então, a cor vai ser white. Uma largura de 100 pixels. Um margem de 50 pixels em cima e embaixo, e dos lados alto, pra poder ficar no centro. O fundo, vamos colocar aqui uma div chamada green e uma div chamada, div não, um id, né? Chamado green e outro red. Que vai ter o background green e... background red. Isso aqui vai ficar alternando, conforme for negativo ou positivo. Então, se for positivo, mostra verde. Se for negativo, mostra vermelho. Isso nós vamos fazer na hora que estivermos mexendo com o PHP. Por enquanto, vamos deixar o verde. Vamos colocar aqui um padding. De 10 pixels. e um textalign center. Então, acho que isso é tudo. Eu vou finalizar essa aula já. Como eu disse novamente, eu estou fazendo aulas por páginas. Então, na próxima aula, vamos ter a próxima página, que vai ser a página de inclusão das dívidas. Se ficar muito curto, eu já coloco as duas aulas em uma só, que é a página da dívida e a página da entrada. E aí, a partir disso, a gente já vai começar a mexer com a parte de banco de dados e PHP pra poder fazer isso tudo funcionar. Tá bom? Espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!